Esse é o Fiat Argo Drive CVT, o carro automático mais barato do Brasil. E no vídeo de hoje a gente vai analisar ele por inteiro e ver se ele é uma boa opção. E eu já comecei o vídeo errando, né? Porque não é o mais barato, é talvez o menos caro, não é verdade? Afinal de contas, terra, Kikwid custa R$ 75 mil, não tem milagre. Mas no vídeo de hoje a gente vai ver tudo sobre esse carro aqui. Vamos falar do que tem e principalmente o que deixou de ter para chegar nesse preço. Vamos falar da motorização a mesma do Fiat Pussy. E é claro que a gente vai levar ele a dar um rolê e ver qual é que é. E ver como que ele se comporta em relação aos seus concorrentes. Que apesar desse sim ser o mais barato, os outros estão ali, bem encostadinhos. Então fica até o final do vídeo, que tem o 0 a 100 e tem minha nota aqui para ele. E é isso que chegamos aqui na belíssima frenteira do Fiat. Tem a bandeirinha aqui, Argo. Eu gosto da frenteira do Argo, acho a frenteira bonitinha, nada demais. Mas é uma frenteira bonitinha. O que não é bonitinho é o farol, né? Todo amarelão mesmo, né? Que nem uma Brasília. Pois é, não tem LED diurno também. Tem a gente até deixar passar pelo valor. Agora o que é triste é que a gente não tem neblina. Está escrito aqui Fiat no lugar da neblina. Para você lembrar qual foi a marca que não te deu o farol de neblina. Oh meu Deus, para que, né? Para que isso aqui é sim, aliás, vai na neblina, hein? Mas vamos falar aqui o que interessa. Motorização mesmo, conjunto do Fiat Pulse. E abrindo aqui o motor, então, temos acesso ao coração da fera. Motor 1.3 aspirado, Firefly, 4 cilindros. Não temos manta acústica e só temos varetinha. Merecia pelo menos ter manta acústica, né? Bom, antes de mais nada, vamos falar dos números aqui do motor. São 107 cavalos no etanol, 98 na gasolina, 13,7 de torque no etanol, 13,2 na gasolina a 4.000 giros. O torque é bem interessante, porém lá em cima, né? Se fosse um pouquinho mais embaixo, seria mais legal ainda. O que ajuda bastante, que esse é um carro bem leve. Apenas 1.150 quilos, pois é. 10 a menos que sua sogra depois da feijoada. E tem uma relação peso-potência de 10,7 quilinhos para cada cavalinho. Tudo isso com um câmbio CVT que simula, simula até 7 marchas. E garante um 0 a 100, pelo menos declarado aqui pela Fiat, de 11,2 segundos. Será? Será? A gente já vai acelerar e ver qual é que é. E eis que chegamos aqui na belíssima traseira do Fiat Argo Drive AT. Ufa, quanta coisa, hein? Somos brasileiros e gostamos de traseira assim. Eu acho a traseira do Argo bem bonita, a verdade seja dita. Eu acho um carrinho bem simpático, bem harmonioso. Tem um sensor de estacionamento aqui. A hora que você abre aqui para ver o porta-mala, são 300 litros, né? Todo forradinho, você não vê lá, tem lugar nenhum. Quando você tira e coloca a mala, é forrado, tem iluminação, tampa toda forrada. Pode você levar uns três prejuntos aqui. Pois é, a hora que você vem ver o step, é do mesmo tamanho das rodas lá de fora. Infelizmente, sem roda de liga leve, apenas calotinha do vovô. É. E sem freio a disco nas quatro rodas, é claro. Mas você tem algo muito melhor, que é escrito Argo aqui, para você não se esquecer que carro é. E finalmente entramos aqui no Argo. E tem Argo de errado aqui, que eu vou mostrar para vocês. Ai, que piada ruim. Vocês sabiam o que eu ia fazer, né? Temos encosto de cabeça para tudo, cinto de três pontos também. Isofix nas duas pontas. Tudo isso é muito legal, mas aí começam as mancadas. Primeiro, o banco não é bipartido. Ou você dobra ele todo, ou você não dobra. O que é horrível, né? É simplesmente horrível. Porque se você quiser dobrar o banco para levar alguma coisa, você não pode levar ninguém aqui atrás, né? Se fosse bipartido, você podia dobrar e ainda sobrar um lugar ou dois lugares. Não. Não. Isso é principalmente ruim, porque se é um carro de entrada, né? Bom, hoje é o automático menos caro do Brasil. 91 mil reais. Então esse vai ser o carro de uma família. Muito diferente, sei lá, se fosse o banco de uma Evolka que fizesse isso. Porque quem tem uma Evolka tem outro carro, né? Quem tem um desses, provavelmente só tem um desse. Baita mancada. Baita mancada. Baita mancada também que a gente só tem airbag frontal. Só airbag duplo frontal. Temos controle de atenção e estabilidade, mas só airbag duplo frontal. Se você comparar, por exemplo, com o Yaris, que custa 3 mil reais mais caro que esse carro, o Yaris já tem todos os airbags. É! Mancada, hein, dona Fiat? Mancada. Mancada também aqui, ó. Não temos alça PQP para ninguém. Ninguém. Espaço para a cabeça aqui é até bom, me sobra aqui uns 3 dedos, quase 3 dedos e meio. Estou bem confortável, a verdade seja dita. Qualidade aqui da porta, simples. Nada demais, né? Prástico com prástico com prástico. Vidro automático com toque. Abre inteiro, que ajuda bastante. Um toque para subir também. Mas qualidade bem simples. Aliás, nessa versão, você pode ter percebido, banquinhos de tecido, tecido simples. Nada demais. E quanto ao espaço, Lucão, bom, eu não sou da NASA, mas agora eu vou mostrar o espaço para vocês. Que piada horrível. Que piada péssima, hein, ó. Aproveita a piada ruim e, ó, dá um tapa aí no like para ajudar nós. É, pois é. Dá um tapinho aí que você me ajuda bastante. Tipo uma gorjeta que você me dá de graça. Eu não gosto de pedir like. Eu sei que você vai falar. Eu não gosto, tá louco? Você fica me indigando. Like, eu sei. Mas se eu não peço, vocês não dão. Deixa o like aí. Fechou? Banco da frente está regulado para mim. Como você sabe muito bem, eu tenho 1,83m. E a condição aqui é essa. Olha aí, galera. O espaço é bom. Se você considerar a categoria do carro, ó. Ó, me sobra aqui uns vários dedos. Vários dedos. Cinco dedos, seis dedos, talvez. Se você puxar o banco do passageiro mais para frente possível, posição de Uber, ó. Sobra um bom espaço. Verdade seja dita, hein. Túnel central não é alto. É larguinho, mas não é alto. E aqui tem um porta-copes. Talvez um porta-celular. E uma portinha USB aqui. Para você deixar o seu celular carregando e entrar no canal automotivo do YouTube. Carro-chefe. Vamos lá para frente? É pior que eu gosto desse carro lá na frente. Vamos lá. Está chovendo, eu vou por aqui. Eita, mas será que eu consigo? E eis que finalmente chegamos aqui no banco da frenteira do Argo. E eu vou convidar para vocês. Apesar do acabamento de, sei lá, grandes coisas, eu gosto do desenho desse carro. Eu acho que é um desenho bem harmonioso, assim, sabe? Ele conversa bem. Gosto das saídinhas de ar. Aqui é o melhor estilo cópia Mercedes. Eu acho bem bonitinho, né? O acabamento é prástico, simples. Mas eles até que deram uma caprichada. Fazendo textura, está vendo? Aqui é uma textura. Aqui é outra textura mais lisa. Aqui volta, só textura. Então, assim, não vou dizer que está bonito, que está premium. É bem melhor que ser uma coisa só, né? Uma coisa meio, tipo, polo, track, sabe? Não, né? Na medida do possível, não está tão ruim assim. Outra coisa que não está tão ruim assim é o banco, né? Não é lá o mega banco também, para a categoria do carro. Mas, sim, na medida do possível, é confortível. Temos ajustes de altura aqui, bem legal, né? Claro, tudo manual. Nada demais. O volante, por sua vez, aí peca, né? Que é só ajuste de altura. Não temos o ajuste KID. Que é uma coisa que os carros deveriam ter. Eu vou levantar um estudo para saber quanto custa isso num carro. Porque, sinceramente, né? Bom, vamos lá. Simples, não tem couro, nada, né? Tem aqui um buraquinho aqui. Nada demais da buzina. Pronto. Temos aqui os comandos, né? Para mexer ali no computador de bordo. Já mostro melhor de cá pouquinho. E temos piloto automático aqui, a tecla SPORT. E a hora que você aperta, aparece ali SPORT ativado. E aqui a posição do câmbio, ó, fica com uma bandeirinha de corrida. Que exagero, hein? Que exagero. Temos farol automático? Não. Limpador automático? Não. Retrovisor fotocrômico? Não. Basicamente isso. Tem nada. Tem nada. Só o básico mesmo. Vindo aqui para o lado, temos a outra saída de ar aqui. Nada demais, né? Você passa para o lado para fechar. O porta-trecos aqui, ao melhor, estilo palio, né? Fica aqui para você guardar o telefone da sua mente ou do seu mente. Qualquer coisa, você joga lá para fora. Qualidade da porta. Vamos lá. Simples, né? Prástico, prástico, prástico e prástico. Eu gosto que eles colocaram a texturazinha aqui, né? Mas merecia ter pelo menos um tecido, né? Em algum lugar. Retrovisor normalzinho, nada demais, né? Electrônico aqui e tal. Mas não rebate, nada demais. Vidro, um toque para descer, um toque para subir. Muito importante. Está escrito Fiat aqui no retrovisor, ó. Para você não se esquecer quem fez esse carro. Vai que você esquece, não é mesmo? Borracha dupla, sempre muito bem-vindo, sempre muito útil. Já é alguma coisa, né? Eu preferia que tivesse regulagem de profundidade do volante, né? Que faz muita diferença, faz. Principalmente em uma viagem longa, né? Que você vai mudando a sua posição de dirigir. Principalmente para o carro te vestir melhor, né, cara? Vai entender, né? Vai entender. Vindo mais para o lado, temos a central multimídia. Tamanho pequeno, né? Esse tamanho menorzinho. Mas ela é bem rápida, a verdade seja dita. Gosto que a gente tenha o botãozinho físico aqui. Sempre muito útil. Temos Android Auto e Apple CarPlay com cabo apenas. Tem o botãozinho aqui para desligar a tela, né? Para não te atrapalhar à noite, né? De repente você não quer, tal. Os outros boitãezinhos aqui. Fora isso, né? Você pode vir aqui para a central normal. Tem algumas funções aqui. Tem uma bússola super útil, né? Caso você, sei lá, seja perdido na vida, né? Tem uma bússola aqui. Para quê? Não sei. Mas aqui tem, tem aqui informações de consumo e tal. Ela é bem rápida, a verdade seja dita, viu? E eu gostei bastante da qualidade do som. Claro, levando em consideração a categoria do carro. É qualidade do som bem boa. Vindo mais para o lado aqui, temos o porta-luvas. De tamanho bem bom, hein? Bem profundo o porta-luvas. Gostei e tem iluminação. Sendo o lugar ideal para você guardar o telefone da sua amante ou do seu amante. Já me segue lá na rede das dancinhas. É, segue nós lá no TikTok de Itala Carrochef. Que você me acha lá. Postei o primeiro vídeo deste carro lá. Então, segue nós lá que é sucesso. Descendo aqui mais um pouquinho. Também temos aqui, né? Uns botõezinhos eu gosto, que eles parecem de avião aqui. Gosto. Pisca-alerta. Travar, destravar as portas. Aqui ele me mostra, né? Se eu desligar o airbag do passageiro. Desembaçador traseiro. E aqui para desligar. Controle de tração e estabilidade. Que ele acusa aqui no painel. Bem legal. Bem útil. Descendo mais um pouquinho. Temos os controles aqui do ar-condicionado, né? Não é digital. Eu gosto que ele é um bolachão assim, tá vendo? É bem fácil de mexer. Então, você está aqui dirigindo, ó. Você só tateia aqui e consegue mexer. Eu gosto assim. Eu sou das antigas. Eu gosto assim. Eu não sou muito fã de ar-condicionado digital, não. Eu prefiro assim, acredite, se quiser. Chave, né? Trava, destrava. Abra o porta-mala, buzina, canivete, tal. Tá aí. Enfia a chave aqui. Argo em funcionamento. Escreve Argo aqui e Fiat aqui. Para você não se esquecer que carro e quem é a fabricante. Agora, o negócio que essa chave tem, que eu fiquei surpreso. Você segura no botão e ele desce os vidros ou sobe os vidros à distância. Bem útil, né? De repente, você para assim na praia. Está aquele calorzão. Você de longe já abre assim, né? Para entrar um ventinho. Cuidado para não entrar ninguém e pegar só as coisas aqui dentro do carro, né? É. Como diria Vin Diesel. This is Brazil. Descendo aqui mais um pouquinho. A gente tem um porta-trax. Cara, tem uma luzinha aqui. Olha que curioso. Gostei isso aqui. Ajuda à noite, né? Se você deixar a chave aqui, alguma coisa. Na verdade, isso é para ser um porta-copes. Mas você usa do jeito que você quiser. Temos aqui portinha USB, entrada auxiliar. Aqui uma falhazinha de acabamento, né? Olha. Fica aparecendo as coisas aqui. É, na verdade, isso tem uma função secreta. É mais ou menos assim, ó. Você enfia aqui o documento do carro, aí ele cai. Lá atrás, você não vê ele nunca mais, tá vendo? Mentira, tá, galera? É falha de acabamento mesmo. Vindo mais para cá, temos o câmbio, né? Basicamente, é o mesmo conjunto do Busy CVT, câmbio CVT. Tem trocas de marcha aqui, se você quiser. Não temos aqui. Agora, um negócio que esse carro não tem, que eu fiquei bem chateado, é câmera de ré. Pois é, a hora que você engata aqui a ré, não tem nada aqui. Tem só um sensorzinho de estacionamento mequetrefe aqui. É que tá. É um negócio que, assim, cara, eu devo ser muito burro para não conseguir entender essa lógica. Já mete a central multimídia e não coloca uma câmera. Pô, se você entrar aí no Mercado Livre, esse vídeo não é patrocinado pelo Mercado Livre. Se você entrar aí no Mercado Livre, você acha que a câmera é de ré por 50 conto? Sério mesmo? Sério mesmo? Não dava para ter colocado? Mas o carro já custa 91 mil reais. E não colocaram. Olha aí. Faz o seguinte, dona Fiat. Cobra 91 mil e 50 reais. E coloca. Tá? Tá bom? Escuta o que eu tô falando. Você vai se dar bem. Mas pelo menos eles colocaram a bandeirinha da Fiat Itália aqui, ó. Ajudou bastante. Que nem aqui, ó. No meio do banco. Tá vendo, ó. Ajudou bastante. Não tem airbag. Mas tem a bandeirinha. Muito melhor. Como todo mundo carrega esse preço, temos um belíssimo console central aqui. Então nada de carpete aparecendo entre os bancos. Então você vem aqui, ó. Tem aqui, ó. Borrachinha. Gostei. Aqui, gostei. Uma tomadinha 12 volts. Outra aqui que, não sei. Acho que era pra cima não colocar. Freio de mão normal. Nada demais. E aqui a tomadinha USB lá de trás. Aqui em cima temos espelhinho sem iluminação. Economizaram, né? Luzinha normal. Nada demais. E o cinto aqui tem regulagem de altura. Chupa essa manga. Cruz. Agora sim, vamos falar do painel de instrumentos e computador de bordo que eu gosto. Leitura bem fácil. Muito grande. Aqui, ó. 220. Não acho que chega. Conta giros. Nível do combustível. Temperatura do líquido de arrefecimento. E aqui algumas informaçõeszinhas, né? Aqui em cima tá medindo consumo médio. Aqui autonomia. Posição do câmbio. Essas coisas aqui eu consigo mexer. Quilometragem total. Velocímetro em digital. Eu gosto bastante quando tem essa opção de deixar o velocímetro em digital. Eu mudo por aqui algumas informações, né? Então essa é a primeira aba que mostra o velocímetro. Passando pro lado você mede pra quilometragem aqui, né? Consumo instantâneo basicamente. Ou se você segurar, você coloca em milhas. Pra que milhas? Não sei. Não sei. Passando mais pra baixo, trip A, trip B. Economia. Bem legal. Bem útil. Mais pra baixo, informações do veículo, pressão do pneu. Isso é legal que tenha, viu? Que te mostra, né? Se o pneu tá esvaziando, tal, numa emergência. Temperatura do óleo, temperatura da revisão, tal, tal. Temperatura da revisão, não. Misturei as coisas. Ah, temperatura da transmissão e revisão em três dias. É, TDAH, né, galera? Áudio, mensagens, configurações da tela, configurações do veículo, né? Consigo mudar no display, as luzes. Coisinhas por menores, assim. Nada demais. E voltamos para a primeira tela. Ou seja, apesar de ser uma telinha pequenininha, preta e branca, ela tem bastante informação. E sim, é bem informativa. De qualquer maneira, chega de falar. Vamos levar essa máquina italiana. Dar o rolê e ver qual é que é o ragasso. Que vergonha, meu Deus. Bora lá? Mezenga. Bora lá. E é isso aí, galera. Olha, gente, a bordo do Argo CVT na cidade. Vamos começar falando aqui dele na cidade. Eu acho que ele tem boas qualidades. A primeira delas é o volante que é super leve. Muito leve, muito leve, muito leve. Um dos mais leves do segmento, vai, da categoria. Um volantezinho bem leve, bem gostoso para rodar na cidade, né? Suspensão boa. A FIT sabe fazer suspensão. E eu acho que eles foram muito felizes na programação desse câmbio aqui. É um câmbio que conversa bem com esse motor. Apesar de ser só um motor 1.3 aspirado com o câmbio CVT. Cara, ele não é manco, claro. Ajustando as expectativas. Não adianta você vir aqui e falar assim. Ah, não, mas um Azira V6 é mais rápido. É nada. É nada. Mas sim, é um carro bem gostoso. Suspensão boa. Na medida do possível, ele é um carro bem confortável, sim. É um carro bem confortável. Claro, por ser CVT, ele entrega mais esse conforto, né? Mas também tem o barulhinho ali do CVT. Trocas de marchas imperceptíveis. Vamos falar do consumo. O primeiro no etanol, 8,5 na cidade e 11 na estrada. Nada mal. Já na gasolina, 12,5 na cidade e 15 na estrada. É bem econômico. É que tá. Ele é um carro que, assim... É um carro de entrada, né? Tanto que hoje ele é o menos caro automático do Brasil. Então várias coisinhas são capadas, tal. Tipo, você ter só dois airbags, etc e tal. Porém, ele já tem o piloto automático. Já tem central multimídia. E é um carrinho bem confortável, a verdade seja dita, viu? Desempenho de esportivo, não. Não vai ter. Também não dá nem pra você esperar, né? Mas, assim... Tá longe de ser um carro... Ai, manco. Ai, vai demorar pra acelerar. Não, ó, ó, ó. Ó. Vai que vai. Vai que vai. Na medida do possível pra 1.3, é claro. Vale lembrar também que existe a versão tracking, né? Que é um pouquinho mais subida a suspensão dele. Pra você que quer se aventurar por aí. De qualquer maneira, vamos nos aproximando aqui pra nossa prova de fogo. O ar-condicionado está ligado. Estou sozinho aqui a bordo do Argo. Pensando em Argo. Aqui pra falar pra vocês. Essa piada não vai cansar nunca, né? Vamos subir nossa prova de fogo aqui na Avenida Pompeia. Vamos ver se o tiozão aí com o braço pra fora do fit não trava a gente lá subindo. Vai que vai. Vai tranquilo, você vê. É o que eu falei. Não vai te entregar grandes emoções, mesmo porque é só o motor 1.3 aspirado. Mas tá longe de ser um carrinho manco, né? Na medida do possível até que ele anda bem, viu? Vamos pra estrada acelerar? Ver qual é que é? Aqui na estrada, bom, se comporta como 1.3 automático poderia se comportar, né? Não tem grandes emoções. Aqui sim, você realmente sente o carro ser um pouco mais fraco, porque ele é, do que na cidade, né? Aqui você sente mais falta de uma coisinha a mais ali no carro do que na cidade. Principalmente quando você pisa, que ele dá esse... Do CVT, parece o Kiko, né? É a sirene da ambulância, vista. Mas vai. Ó, meteu aqui o 110. 110, vamos esperar ele estabilizar o câmbio pra gente ver aqui a rotação. Mas o CVT, ele tem essa, né? Ele é muito confortável na cidade, ele vai te dar um consumo melhor e tal. Mas sim, ele é barulhento, ele é ruidoso, principalmente em aceleração na estrada, ó. 110, estamos 2.400 giros, 2.300 giros. O que é bem baixo pra um carro de apenas 1.3, né? 1.3 litro. Então sim, é bem baixo. Vamos apertar o modo Sport. Agora eu gosto que eu aperto aí. Sport. É muito exagerado, né, bicho? Eu aperto esse Sport ali. Mas sim, dá diferença. O mais engraçado é isso. É uma... Você sente que o câmbio, ele fica mais... As trocas mais lá no alto. Você vê, ó. O giro vai, 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 vai. Mas sim, é um carro simples, então você escuta vento, tudo isso. Mas cumpre o papel. Mesmo porque é bem econômico, anda relativamente bem. Novamente, né, pelo motor que tem, anda bem. E aí se você compara o desempenho com o consumo, vale a pena, porque é um consumo bom. Mas como eu disse, vale a pena você ficar de olho no Yaris também. 1.5, que é quase ali o mesmo preço, né? E Yaris ali, 3, 4 pau mais caro. E bem similar a esse carro aqui. Vamos para o 0 a 100 do Argo, então, galera. Ares ligado, modo Sport. Controle de tração e estabilidade desligado. Espera, espera, espera. 3, 2, 1, vai. 0 a 50 em 4.2. 100 em 11.7. Bem em cima do divulgado, né? A Fiat divulga 11.2. Está bem em cima, bem em cima. Nada muito impressionante, mas também, novamente, né? É o que eu disse. Você precisa se adaptar ao que você está dirigindo. Não adianta você vir dirigir um carro 1.3 aspirado, um câmbio CVT, achando que vai virar tempo de Astra, né, galera? Calma, calma. Calma. Ajuste as suas expectativas. Não tem milagre e vida real não é que nem videogame. Outra coisa, às vezes dá diferente o tempinho aqui dessa caixinha mágica do que do velocímetro do carro, porque o velocímetro do carro é medido por um cabo ligado na roda, né? Então, ele basicamente lê a velocidade por o quanto a roda está girando. Então, quando você dá uma aceleração, assim, muito abrupta, né? Muito de uma vez, que nem num 0 a 100, demora um pouco para estabilizar, tá? Quando você já está a 120 por hora constantemente, não. Na aceleração rápida, demora um pouco para estabilizar. Aqui, essa caixinha não. É feito por GPS, então a velocidade real mesmo é essa daqui, tá? E esse foi o Fiat Argo Drive CVT. Nota 7,5. Eu acho que ele acerta em muitas coisas. Acho que a Fiat calibrou bem esse câmbio com esse motor. Claro, né? Você tem que, assim, ajustar suas expectativas. Não dá para você querer um 0 a 100 em 7 segundos com motor 1.3 aspirado. Mas para a cidade, ali, do 0 a 50, a saídinha de semáforo e tal, ele não é lerdo não, viu? Tem um bom consumo de combustível. Porém, lista de equipamentos é bem escassa. Principalmente airbag, né? Rapaz. Tudo bem, ele é o mais barato. 91 mil. Mas por menos de 4 mil a mais, você pode já pensar em levar o Inhares 1.5 CVT. Que já tem todos os airbags. Tem uma lista de equipamentos também um pouquinho mais interessante. Mas sim, é um bom carro. Tem outros vídeos aqui no canal para vocês. Nos vemos na próxima e valeu!